Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você nesse terceiro dia da novena ao São Pio de Piotretina. Nesse dia de hoje nós queremos pedir ao Espírito Santo pela nossa vida. Estou aqui em Fátima nesse momento e daqui a pouco nós iremos já ir para Lisboa porque iremos para Assis visitar o pai de Padre Pio, o pai fundador do Padre Pio que é São Francisco. Uma curiosidade que você talvez não saiba, você sabia que o nome do Padre Pio de nascimento é Francisco, Francesco, Francesco Forgione, que é justamente em homenagem a São Francisco de Assis. Sua mãe consagrou a São Francisco e veja que Padre Pio depois se tornou um outro Francisco também com os estigmas. Então, aqui de Fátima mando um abraço para você e logo, logo estaremos juntos amanhã. Já irei postar a minha peregrinação aqui com os meus irmãos de anjos e o Padre Custódio já em Assis. Vamos começar então? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendem-lhes o fogo do vosso amor e enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meditação. Coloque suas intenções nesse momento diante do Senhor, dessa presença silenciosa e forte de São Pio de Piotritina que intercede pela tua vida nesse momento, pela minha vida. Vamos pedir para que nesse terceiro dia, Padre Pio interceda por nós, por todos os ataques demoníacos que possamos estar sentindo e vivendo e ensinando neste tempo. O Padre Pio tinha um embate muito grande contra Satanás e você sabe disso. Então vamos ler aqui a vida do Padre Pio. A vida do Padre Pio é uma saga épica, um corpo a corpo entre um frade e seu adversário. Na verdade, a sua luta não era apenas espiritual, mas física. Tanto é que os frades que com ele viviam escutavam os barulhos das lutas vindos de sua cela. Na manhã seguinte, encontrava os ferros da cama retorcidos, como se uma força sobrenatural os tivesse dobrado. Viam ainda o Padre Pio com contusões e golpes, como se o tivesse espancado. O superior chegou a sugerir-lhe, quando ele ainda era jovem e frade, que rezasse ao Senhor pedindo que não permitisse ao demônio fazer tantos ruídos, já que os outros irmãos ficavam apavorados. Era algo muito visível. Acontecia sempre que Padre Pio agia para arrancar almas das mãos do demônio. Os demônios nunca deixam de me atacar, dizia o Padre Pio. Fazem-me até cair da cama. Descem minha roupa para me chicotearem. Mas não me assustam, porque Jesus me ama e ele sempre me dá a mão para de novo eu possa subir à cama. Que forte! O demônio é inteligentíssimo e impostor. É o pai da mentira. E se não nos abandonarmos a Deus, consegue sempre nos enganar. Se a pessoa está em comunhão com Deus, não tem que temer o demônio. O Padre Pio é um testemunho disso indesmentível. Ele próprio diz, coragem, não temas as agressões do diabo. Lembra-te sempre disto. Se o inimigo rugir e gritar, o seu perjura à tua volta. Isso é bom sinal. É sinal que ele ainda não está dentro de ti. Que bonito, né? Essa luta do Padre Pio contra Satanás, que o jogava. Ele caía, mas Jesus estendia as mãos para que ele pudesse voltar para a cama e dormir. Esses combates espirituais que o Padre Pio tinha, também São Francisco teve. Você vai ver isso amanhã e depois de amanhã em Assis. Você vai conhecer Assis comigo. Se você tem enfrentado lutas, combate espiritual também nesse tempo, eu quero convidar você a se abandonar em Deus, assim como o Padre Pio fez. Sabendo que o Senhor estenderá as mãos para te levantar diante de todas as adversidades e provações que você tem passado nesse tempo. Que em nome de Jesus, pela intercessão do Padre Pio, você possa receber, neste dia, a graça e o amor de nosso Senhor. Vamos rezar a coroinha do Padre Pio, que o Padre Pio fazia ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos juntos. Ó meu Deus, que dissestes na verdade, vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis. Batei e abri-vos-á, eu bato, procuro e peço a vossa graça. Coloque, fale em voz alta a graça que você quer alcançar nesse terceiro dia de novena, diante do servo de Deus, Padre Pio. Também convido você a falar em voz alta. Vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós, sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, na verdade vos digo, tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, eu vou-lo concederá. Ao vosso Pai e em vosso nome peço a graça, peço a graça da tua libertação, da minha libertação, de todo ataque de Satanás, de toda obsessão maligna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Ó meu Jesus que dissestes, na verdade vos digo, passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. Confiando na infabilidade da vossa palavra, eu peço a graça, e agora nós pedimos pela nossa família, eu quero pedir com fé para que a nossa família seja liberta de todo ataque de Satanás. Que pela interção do Padre Pio, você seja blindado no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas elevai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero sempre em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, pobres pecadores, e concedemos a graça que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa Mãe, Eterna Mãe. São José, Pai Putativo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Coloque a mão no seu coração e reze comigo essa oração. Amém. Aventurada Virgem. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de erva, vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. Depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pio de Piotrintina, rogai e intercedei por nós. Deus abençoe sua vida poderosamente e essa semana seja uma semana abençoada, esse domingo também abençoado para você. E peço para que você continue a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me acompanhar nessa peregrinação rumo ao Monte Gargano. Estamos partindo de Fátima, hoje rezo por você aqui e agora estamos voltando. Deus abençoe poderosamente sua vida.